Estamos aqui hoje assistindo um documentário em forma de deep dive, tá? Pra mostrar aí 30 minutos de South of Midnight. Que é aquele jogo que apareceu lá no showcase do Xbox, que chamou bastante atenção a arte do jogo diferenciada, né? E eu tô aqui hoje, eu, o Will e o Cardoso também, hein? Salve, rapaziada. Fala, Galerinha. Bom, então deixa o like, deixa o hype, vamos reagir aqui já pra ver isso aqui. Depois a gente comenta por cima. É 30 minutos, então não dá pra enrolar muito aqui. Então vamos lá, 4K, simbora. Mas antes, o jabazinho. Windows 10 Pro KOM ativada pra sempre na tua placa-mãe. Pode ir também direto pro Windows 11 se quiser, que tá num excelente valor. E pra quem busca um office permanente e autorizado também na tua placa-mãe, no teu computador, se liga nessa oferta aqui. Cuponzinho master de desconto, GVGMG. Descontão de 30 conto, agora vem a ativação. Colou, avançou, ativou. Pra sempre atrelado na tua placa-mãe, link no comentário fixado e na descrição. Mas é incrível. Mas é incrível. A primeira coisa que me lembra é Kena, olhando assim direto. O personagem foi moldado nela. Contra todos esses monstros e criaturas grandes que ela se comunica com eles, cura-los, aprende de eles. Ah não, eu vou pausar aqui um pouquinho, peraí. Até pra abaixar um pouquinho, só pra falar um negócio. Fica muito baixo, gurizada. Desculpa até, que é difícil regular aqui. Mas é cara, o jogo tá aqui a 10 FPS. Que bosta é essa, mano? Tá estranho, né? Microsoft só lança jogo quebrado. Caralho, que lixo. É simulador de cinetose. Meu Deus do céu. Tem que comentar isso aí brincando, porque a galera não entende o que é stop motion, né? Parece que nunca assistiu o filme lá do Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? É impressionante. E o Gato de Botas 10. E o Gato de Botas. Isso aí é uma animação stop motion, né? Então é pra ser assim mesmo. É brincadeira, tá? Tem que falar, porque... Eu brinquei no Stalker que parecia Tarkov pela similaridade, mas eu ainda explico lá no vídeo que é por questão que... Tem até canal que colocou esse título. É, mas daí, pô, pelo menos eu vou falar por mim. No meu vídeo eu expliquei que o Nikita que faz o Tarkov veio lá do estúdio do Stalker, né? Só que eu assimilei ao Tarkov porque o Tarkov é recente, né? Então tem uma similaridade, mas o Stalker veio primeiro. Então aqui eu tô falando também porque tem que deixar bem dito, porque, mano, muita gente não sabe o que é esse tipo de animação aqui. Ficou dizendo que tava rodando a 10 FPS. Sério. É isso mesmo. E falando e comparando com outros jogos ainda por cima. É, exatamente. Bom, enfim, vamos lá agora ver. Nossa, olha o gráfico do jogo, mano. Aquela cena em cima da água me lembra. Então, quando eu era criança, eu passei muito do meu tempo gratuito depois que eu tinha exaustado todos os livros que eu queria ler. Explorando, tipo, todas essas farmas abandonadas e lugares esquecidos. E você realmente, quando você caminhar por uma floresta no sul, você nunca sabe o que você vai encontrar. Agora, quando eu era criança, eu já estaria na frente dessa pequena floresta. E é uma... algo não explorado, né? Esse tipo de mitologia, digamos assim, que eles estão vendo. É, eu não lembro de ver nada parecido assim. Caralho, que legal o livro, mano. Nossa, ele escreveu? Será esse livro? Olha ali, que legal. Nossa. Ou esse é um livro que já existia? Peraí, ou ele escrevia esse livro? É, então. E aí depois ele transformou em jogo. Será que é isso? Pô, será que ele escreveu? Isso seria louco. Seria muito, muito da hora. Esse tipo de mitologia é o que eu queria criar em um jogo. O genesis da Midnight foi o meu desejo de criar um realismo com um cartão. É diferente. Nós somos baseados em... Montreal. Montreal, que é um Quebec no Canadá e é muito longe do norte. Nós ficamos ganhados com alguns membros de equipe que cresceram no norte. Ninguém de nós somos experteis no folclore do sul, mas nós tivemos essa tarefa monumental de construir um mundo que foi iconico. se sentiu autenticamente Southerna, e foi com um monte de criaturas que ninguém em Portugal nunca ouviu. Eu quero dizer, há muitas pessoas no sul que não ouviu de alguns deles. Nós chegamos lá em Washington, que era um histórico do mundo. E ela veio para nossos ofícios e ela contou uma história para toda a empresa, naquela época. E foi captivante, foi mesmerizante. Então eu passei, eu nem me lembro o que foi, dois ou três dias, contando histórias e tomando perguntas e apenas imersando a equipe em full. As histórias que vêm das histórias gothicas, é meio que o que você está lidando no Souto do Midnight, são histórias sobre sobre o survival do mundo. Eles fizeram uma pesquisa diferente. Bem no folclore mesmo. É melhor isso. Mas o que foi interessante com essa equipe, foi que quando eles nos juntaram, e nos juntaram, foi claro, foi mais óbvio para eles, o que as histórias eram. Nós gostávamos a ideia de, não só o sul, mas o sul do gothic do sul, o sul do sul. As histórias, geralmente, são feitas em uma cidade pequena. Geralmente, envolvem algo super natural. E eles, geralmente, lembrou a casa da velha. Tem muita casa assim, né, cara? No Red Dead, retratado. É, é verdade. Tem uma missão, né, que a gente vai no Red Dead assim, que é bem igual. Tem filmes também, você pega filme do Tarantino. É, o Django, né? O Django Livre é um, que tem uma cena assim, de cara assim, tu enxerga. E isso que é legal, que eles falaram ali, que tipo, eles estão explorando algo mais local, sabe? Não é aquela coisa famosa, do mundo inteiro. Não é aquela parada, é, o que eles estão fazendo é dar uma atenção a um, algo que não é muito explorado, né? O sul, e o folclore daquela região, né? Isso, é algo mais centrado. É. Assim, não é aquele negócio manjado, né? Que a gente já tá acostumado a ver, ai meu Deus, todo jogo tá esse negócio aqui e tal. Pô, isso é legal. A ideia é legal, né? De tudo sim. Então, a ideia é que, você sabe, é ok se, os jogadores não tenham experimentado onde esses gêneros vêm de originais, mas nós, meio que reimagina-os e celebrar-os de novo, para criar, uma atmosfera realmente cohesiva no mundo. E então, para nós, o que eu teria traduzido isso a algo visual, é, realmente, levando o peso do passado, isso é uma coisa grande para o Southern Gothic. do que os velhos, como os velhos, os velhos, os demoros, os locais, os velhos, os lugares que me contem muitas histórias antidas. E então, há o elemento super natural, de realidade, mágico, com os gêneros, e os mitos, e as legendas. Um monte de criaturas nesse folclore, eles se equilibram na borda entre o conhecido e o desconhecido. Quase todas as criaturas dentro do sul do Midnight são inspiradas por histórias de folclores das várias regiões do sul. E se não é uma história de folclore, ela é levada de uma legenda urbana que está bem no caminho para se tornar uma história de folclore. Algumas coisas estão lá, claramente, algo anomalista. As pessoas ficam obsessadas com aprender sobre eles. Mas, até hoje, não há realmente recebido concluído ou provável que eles existam, ou realmente identificado o que eles são. Os criaturas são todos inspirados por real folclores, mas não há muita informação visual sobre o exacto look dos criaturas, que nos deu muita flexibilidade para interpretá-los. Para eu ter uma sensação de tono, e ter certeza de que eles tinham esse tipo de elegância escuro para eles era muito importante. Então, enquanto você ver Hanks em todo lugar, cada região tem uma criatura distintiva, e eles governam completamente. como se fosse um tipo de elegância escuro para que eles possam ser um tipo de elegância escuro para que eles possam ser um tipo de elegância escuro para a natureza humana. é muito interessante, mas também, tipo, erros humanos e desafios e as maneiras que nos curamos nos outros, meio que se manifestam como criaturas também e tem muita muita criatura gigante por isso o combate parece legal simplesmente criar um grande grande desafio e alguém que pudesse digitar mais e ter uma batalha com os bichos gigantes é da hora, hein, mano? tomara ter várias dessas, pelo visto vai ter eu não sei se é por causa da qualidade do vídeo ou se da qualidade da live aquela vez mas, cara, pra mim o jogo tá muito mais bonito que antes nossa, mas tá muito mais bonito é que geralmente em live também empobrece, né? sim é, se bem que a gente assistiu em 4K mas, caramba, parece que tá mais bonito o jogo mais partícula, não sei se tive essa impressão, hein os criaturas cis mas há alguns que não estão realmente vivos eles estão de um lugar escuro dirigido por trauma eles querem alimentar a culpa e o medo e essas criaturas mas os criaturas são humanos ah, então ela usa o poder das almas então alguma coisa assim olha, mano, que louco, velho pô, tá legal essa exploração aí, hein tá quase um ano de noite, ó um ano de noite, ó bá a magia é real os monstros são real os monstros são real o inespero pode acontecer de qualquer momento mas, o mais que você vai do centro do centro urbano Então será que vai ser o mundo aberto? Bem, você quer mais e essa é a forma que construímos a Midnight. Para alguém que é um profissional de forma mágica fundamental, ele vai ser o mundo aberto. Eu acho que ela gostaria também. Eu acho que se você está fazendo um traçado e desviar do objetivo, não teria motivo para te guiar para algum lugar se ele fosse totalmente limiado. É um bom ponto. Ou é só acessibilidade, né? É, pode ser. Mas daí seria só andar para frente. Eles viajaram, por exemplo. É tipo ir para o interior, né? É, basicamente é isso. Olha aí o tamanho dos lugares, se fosse... Ah, tá louco, tá... Raipando essa merda aí, hein? É, tomara ter tudo isso que eles estão mostrando aí. Basta, ele é maluco, ele pensou? Um monte de cenário legal. Olha a caverna. Mano, tá aparecendo, hein? O clima do jogo é um negócio diferenciado aí. Vai se lascar, meu Deus. Vocês viram ali a qualidade do bagulho, mano? Ah, vou até voltar. Pelo amor de Deus, olha aqui. Olha aí. Agora aí, ó. Meu amigo, vá... Vou tirar o mouse daqui, senão a galera pira, né? Ah, o mouse está atrás da minha cabeça mesmo. Cara... A legenda acho que deve estar passando na frente, hein? Mas, cara... Eu tô achando isso aqui magnífico, cara. Que arte visual é essa, velho? O cenário tá muito lindo. Nossa, capricharam muito. Olha o solzão lá atrás, mano. Isso, capricharam demais o jogo. Você tá louco. E essa iluminação... Pô, esse jogo tá me... Agora eu sei. Esse jogo tá me passando a vibe Alice do País das Maravilhas, cara. É verdade. Aquele Madness Returns lá do... Daí. É, e também toda aquela parte do folclore ali. Tá? Tá aparecendo... A hora que ele abre o livro, tem um coelhinho e tal ali, aquela magia e tal. Me lembrou Alice. É diferente, né? Uhum. Olha... Ah, vai... Embaixo da Terra? Nova Orleans? Pô, mas... Nossa, que legal. Olha o pântano. Luziana. 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 Muito poucas pessoas vão te seguir em um pão. E eles fizeram um trabalho de vida lá. E eu acho que isso é muito, muito legal. Muitas pessoas podem ouvir sobre a rádio do fundo, mas... Muitas pessoas não sabem que o grande pão de pão de pão de pão de pão. No caminho? O que é interessante pra mim é que eles foram até lá. Imaginando que as pessoas construam sedimentos aqui é... É entender tudo como é que é... Como é a atmosfera, né? É muito inspiracional, né? É. É que esses pântanos... Esses pântanos do Sul, eles são muito únicos, né? É. Então, tipo, o cara foi lá e viu um tronco diferente com água e tal. Ele falou, vou remodular isso aqui e botar dentro do meu jogo. Características muito próprias ali da região. Que você não encontra em outros pântanos, por exemplo. Em outros países. Pô, achei muito da hora isso aí, velho. Como você vive voluntariamente. Sim. Como você faz isso sem necessidade. Você tem um grande mosquito em sua cabeça. Hum! Você conseguiu? Sim, eu consegui. Então, na verdade, é muito bom normalizar esse lugar. E mesmo como um setor de jogo, esse não é... Esse é o setor usual. Mas é um pouco afinal tentar trazer essa história ao fundo. Você sente um grande nível de... Mas eles só foram de dia nesses lugares que eram de noite. É, perigoso cara de noite. Porque tem jacarã nesses pântanos aí, velho. Perigoso cara aí de base aí. Olha lá. Aham. Porr... Ou são sessões abertas. Nossa! É! Ele pode seguir mais ou menos o... O segmento do Fable e do Waterford. Pode ser. Pode ser. A questão de exploração. Porque ela aparece andando em cima do peixe, né? Nossa, o gráfico do... Talvez ele seja o barco entre as... Pode ser, né? Pode ser, né? Vai ter uma ponta de noite. Ah, vai ter hora do dia. Ah, vai se foder, mano. Na moral, velho. Pois é, tá muito da hora, mano. Olha isso aí, cara. Podemos fazer isso pela manhã. Pelo visto vai ter diferença, né? Fazer de noite ou de dia. É, se tem horário, né? Olha que negócio. Tipo ali um abastecimento de barco ali. Um cais, né? Parece um posto. Um posto, né? É tipo uns checkpoints também ali de... Lá na frente, né? Tipo ali a energia. Brilhando ali, né? É tipo fogueira, né? Do Dark Souls. Porra. Ó. 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 Ó Jacob, é estou com bacana, né? O que está noONYP was ? Olha que detalhes desses independentes que está ali. Muito custo para ver se sentir uh Marvel. Eu queria tentar formular um esforço da Unison do Rio De Als diye, em estabilizar de todos os sonos que são muito autenticos. E assim, DS. É de atisso instruir Andy Martin. Bora trabalhar diante e gravar estão aí, né? Há seis meses, eu acredito. Tivemos um microfone para gravar aquilo. E também trabalhamos com o Thomas Rex Beverly para ouvir os sonhos das montanhas de Kentucky e Tennessee. E os sonhos. Olha onde eles vão. Aqui. Porque esse jogo é tão específico. Hazel sendo um atleta. Hazel sendo um atleta. Uma coreografia. Eu queria as intricacies dessas coisas. Ele era um vampiro. É o tipo de subtleta que realmente traz um caráter para a vida. Estou pronto para ir. Certo, vamos rodar. Adua Adriana e a Nona, que jogam Hazel, têm fortes relacionamentos ao sul-oeste. Certo. Então, essa primeira vez, nós vamos fazer uma coisa de ir para a casa de Bo. Tivemos que crescer duas faces. Quando eu primeiro vi uma foto de Hazel, eu pensei, oh meu Deus, isso poderia realmente ser eu. Tivemos essa matéria. Dizemos essa matéria. Ela era exatamente como Hazel. Tivemos, e eu fico com isso. E eu fico com isso. Eu fiz uma matéria. Eu fico com isso. Sua irmã fez isso. Você nunca me disse isso. E eu diria que um detalhe que eu realmente me engano é o acent. Oh meu Deus. Quem faz isso para uma criança? Minha família é de North Carolina. Então, eu tinha um background de o que esse acento fossem assim, e então eu tinha um pouco de treinamento para me ajudar a precisar de precisar onde precisava de ser. E então, com a sua atitude, eu tenho que fazer que eu estou em uma espalda, ready pace. Você tem sassiness, ela tem modernidade, mas também é respeitável para ela. Ela também é muito empatheada. Ela é muito driven, competitiva. E eu me lembro de estar tão conectado. Ela é uma camada com minha camada, e muitas camadas com a nossa camada. Essa história se centra em um jovem jovem. Então, eu poderia ajudar ela com essa ideia. E eu acho que Hazel, a escrita, a forma que ela desenvolveu, é muito poderoso. E eu acho que ela é uma espalda. E a forma que ela fala e a sua atitude, a forma que ela permite que ela seja vulnerável, e preocupada, e confusada, e despreparada. Eu acho que é algo que eu estou muito emocionada, que nós possamos seguir nessa história, e nessa história. A espalda. 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 E um gato. É uma espécie de missão secundária que era algo que nós queríamos para o centro de Midnight E nós realmente olhamos seus maquetes e como eles estavam criando o cenário E nós tivemos que criar técnicas para revistar e saber como as coisas são realizadas por mão Tudo, desde a folia, para as propostas, para os bairros, para os personagens Eles todos têm um desenho criado, olhe para eles Talvez eu possa ajudar a botar o pain Então eu sou a última pessoa que deixou aqui Então, o estilo de animação é stop-motion Ah, stop-motion Olha, aprende aí, chorões Agora eles vão explicar Ei, 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 eu tenho a espécie de bojo Olha O meu caráter do jogo é que você tem a Hazel, que, enquanto procurando por sua mãe, vem a ver um número de pessoas no mundo que passaram por coisas, que têm experiências Todo mundo tem algo que fez eles um pouco difícil Um, e, você sabe, quando ela tem o poder de weave e heal essas coisas Um take! Ela é uma mulher que, através dessa aventura, encontra a verdade natureza em ela como líder. Ela encontra seus poderes mágicos. Ela está despertando a um mundo de possibilidades que ela não sabia existir. Então, o personagem principal que você controla, Hazel, é um Weaver. Ela é inseparável das suas habilidades Weaver. Todas elas são calculadas para você ser mais consciente ou continuamente consciente de como o Weaver percebe o mundo e como ela pode tirar do mundo para atravessar em formas extremas que os humanos normales simplesmente não podem fazer. A metáfora mais importante sobre... O jogo é mundo aberto mesmo? É sério? Não dá para entender o que é. Mas eu ainda estou naquilo de... Mano, se tem coisa guiada... Tem alguma coisa aberta. Também acho que é a lógica. Você pode ver, é como um câncer. Não, porque se ele é mundo aberto, o jogo é muito maior, né? Pois é. Acho que não é full o mundo aberto. Pois é. Acho que não é full o mundo aberto. É inspirado por... É, 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 é... É assim, olha aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Olha, ela estava aqui antes nesse lugar. Ela de outro ângulo aqui olhando. Então vai liberando várias áreas do local pra tu ir. Vai ser semi mundo aberto esse jogo. É, pode ser. É inspirado por... textiles, e... crochê, e knitting, e... Nós queríamos, tipo, tirar isso. Que é tradicionais considerado mais uma arte feminina. E fazer essa... poderosa, magnífica mágica. E nós queríamos realmente sentir como... Essa é a forma que ela faz mágica. É manipulando... Essas... Estranhas tangíveis. E elas são muito inspiradas por... Lace. Lace é muito grande. É um tipo... Supernatural, vivendo... Um tipo de material... Tipo do tricô, né? Tipo, linhas. Cara, essa movimentação tá da hora, hein? Eu estava procurando... Um grande mistério de música diegética. Você sabe... Usando instrumentos e... Estilos músicos que são comuns... As várias regiões do jogo... Que nós somos inspirados por... From the real South. Eu lembro David... Coming back... From a trip to the South. E... E... Ele disse que... Ele disse que... Ele queria... Ação... Equal... Musicalidade. E... E... Ele disse que... Ele disse que... Ele disse que... Capturando... O que o jogador está fazendo... Momento a momento... Você sabe... Ele vai... Momento a momento... Bang... Bang... Mas o mais que nós estávamos... O mais que eu entendo... Por que eles acertaram... Eles não me perguntaram... Para ser tipo... Ok... Faça uma música perfeita... Faça uma música perfeita... Você sabe... Faça uma música perfeita... Faça uma música perfeita... Ele queria... Songwriting. E... Então... A Compulsion... A nossa equipe de escritorio... E o David... Compararam essas liricas... Para essas músicas... Molly... Molly... Woman in white... She'll snatch you up... If you go out at night... Quando você veio aqui... No estúdio... Eu não podia acreditar... O que eu estava dizendo... Porque eu pensava... Que alguém... Com uma história... Na sua voz... Ah... Essa música vai ficar de fundo? Será? É... No jogo, acho assim... Oh, que legal... É... Tipo, música do jogo... Eles estão fazendo aí... É... Mas não... É de um personagem específico... Tipo aquele que aparece... No trailer... Sim... É a trilha de fundo... É a trilha de fundo... É... 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 Eu gostei dessa música... Eu gostei dessa música... É... 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 Da hora, hein... ouvindo toda a música vindo, vendo esses performantes, sendo capaz de ir ao estúdio do RCA e encontrar nossos performantes, é só histórico e eu acho que influencia como você faz o jogo. E nós queríamos trabalhar com esses artistas, cantores do sul, jogadores de fidel, drummers, jogadores de órgãos, o David foi de um... Ah, pegaram uma galera vulsa pra caralho! Pegaram um cara da igreja, um cara do bar... É, eles foram atrás das pessoas... Tipo, foram assistir essas pessoas e foram contratando elas pro jogo. Pô, daí ficou muito... Tipo assim, totalmente original do local. É, natural, totalmente natural. Cara, que louco isso aí. Muito da hora. Eles podiam pegar só uma banda famosa e mandar ela fazer. Aham. Ó, uma galera bem diferente. Você é criança. É maravilhoso estar aqui, e muitas vezes deixa eu me sentir bem inadequado. Você se sente bem sobre isso? Ok, vamos provar isso. A última noite... Under... Você está cantando como o personagem. Então, você precisa de... A pessoa que não é você e você precisa performar como essa pessoa. Então... É sempre magico quando isso acontece. Porque as primeiras coisas... Não precisa ser outra pessoa. Tipo, não sabemos. E então eu começo a puxar, e puxar, e puxar, e puxar. Que pareça a terra prometida. Mamá vai estar lá no dia do dia do dia do dia do dia do dia. O desenho de áudio é um tipo de interativo. Quanto mais você admitis sendo uma esposa, quanto mais a música da universo que você tem à frente. E a ideia foi assim, ok, quando você vai através do nível, você vai envelhecer a história de cada criatura, e quando você faz isso, você também vai envelhecer a música, mas não na forma que seja a forma final, mas em uma forma desentendida, às vezes distúrbida. Há uma boss fight com essa música que é muito mal, e nós dissemos, ok, isso é completamente fora do escopo de guitarras, banjos, tudo isso. Isso é, tipo, MASSIVO, e isso pode levar você mesmo. Então, nós precisamos de algo completamente diferente, e algo que é impressionante. E é por isso que nós pegamos uma orquestra para esses momentos. O processo de nós gravarmos com todos juntos é bastante raro, de fato, muito raro. Isso coloca essa música. Isso coloca um pouco mais onus na performance, e garantir que o balance, o blend, todos os detalhes musicais são muito finais. Isso é por isso que nós pensamos que isso era tão interessante. Tipo, as texturas orquestras que foram feitas fora do lugar no sul, e, por limpar essas zonas dessas entidades, você removeu as texturas orquestras, e reflete-as com as vozes e com a instrumentação e a ambiência que... A música muda conforme você limpa o local. Aí sai da orquestra para as vozes. É mais como... Ele está me colocando... Eu acho que ele tem que fazer as vozes. Ela é tipo... Ela é tipo... Ela é tipo assim. Então, ela... Exagerar mais. Vamos fazer uma outra. Sim! Sim! Boa sorte. Ele está em cima. O que é isso? 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 Era mais parecido com essa daí. Fala assim. Não foi feito, de uma maneira... É que essa aí é a um rosto... O que é isso? É como... O que é isso? Ser uma mulher preta jovem nesse período de tempo. Com esses desafios. E as complexidades que vêm com isso. Eu quero dizer... Quando eu penso em quanto muitos jogos estão se limitando com uma líder jovem trans pereceira. Eu não me lembro de tantos. Isso, em si, mostra o quão importante isso é. Eu acho que é muito legal que uma garota branca poderia cosplay a Hazel com o cabelo que está crescendo da cabeça. É legal ver você se refletindo em um pedaço de mídia e não de uma forma que se sente stereotypical ou inauthentica. Como a Hazel, nós podemos ser usadores, nós podemos ser fairies, nós podemos ser usadores mágicos. Nós podemos fazer muito mais que é linear, mas parece que não é, né, mano? Não dá pra entender. Ela falou que o Weaver é tecelão, pelo que deu a entender pela tradição. Eu acho que nós não temos que ser uma mulher branca para entender o que a gente sabe que ela já está, mas também, sabe, abrindo ela em uma criança e isso fica muito perigoso em outras vezes. Ela vai fazer um pouco disso. eu acho que isso mostra como as almas podem ser interpretadas como um tecido, né? Pode ser, né? Pode ser. Se essas pessoas fossem humanos ou se fossem um alígato gigante necrônico, todas essas criaturas estão trabalhando com eles e ajudando no modo que eles são hermosos. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte de que há um poder em curar, sabe? Nós podemos curar através da nossa dor. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é algo que faz esse jogo tão importante e tão único. Senhuma, D. nós vamos poder fazer isso² eles não virem de serahan para educação. Vamos ver em primeiro domingo, vamos? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cara, eu vou falar assim, eu sinceramente o jogo, agora eu criei um hype em cima do jogo que eu não tinha Ele me vendeu o peixe É, eu gostei muito da originalidade do jogo, tipo assim, os caras foram lá filmaram e contrataram o cara aqui pra fazer outra coisa, tá certo que todo processo de todo jogo é basicamente isso é o padrão, quando tu faz um bom trabalho eu não sei se o jogo vai ser bom ou vai ser ruim mas pela ideia do que os caras estão falando nesse documentário aqui é uma parada que o cara escreveu o cara viveu, né era o sonho do cara, ele escreveu ali num livro falando do folclore da parte sul ali, né um jogo diferente, né bem original É, não é um jogo repetido, né, não é mais do mesmo é um universo novo É, eu assim, eu achei sensacional, tá, adorei os cenários do jogo, puta que pariu, mano é assim, não dá pra dizer se o jogo vai ser bom, não fala assim, nossa, jogo fodelão, não sei o que parece muito da hora Mas a gente tem que falar falar depois não adianta, né aqui a gente tá analisando o que vai ser o jogo no futuro É, é, é Previamente é espetacular Espetacular, eu achei espetacular isso aqui E deu pra ver que, tipo assim a construção dos cenários a música a boss fight ali luta, tudo parece muito bem feito Muito, muito, eu adorei os cenários Bom, eu já falei várias vezes no vídeo, mas cara, deixa eu até tirar essa barra daqui E já dá pra ver que, tipo vai ter uns bichos gigantes pro cara do tal mas boss fight legais, sabe É, eles não mostraram quase nada, né pra nós, assim É, mostraram Eles só mostraram as imagens Algumas concept arts ali Alguns personagens Alguns monstros gigantescos ali Só pra gente ter uma ideia Não, é eles já tem uma parada muito eles tem estrutura, né eles tem estrutura eles tem, tipo, concept coisa física foram lá e montaram um cenário do jogo na vida real pra ter uma ideia de como é que tá a imersão da parada Pô, fizeram muita coisa, cara Pra ver a escala da personagem no cenário, né tudo isso fica Sim, aqui logo no comecinho aqui já mostrando ali Pô O crocodilo aquele, né parece bem no início É, tem uma uma briga aqui do crocodilo aqui assim mesmo no começo É Mostrando cenas Não é à toa que eles demoraram um tanto pra trazer esse jogo, né Porque desde que a Microsoft comprou eles eles não tinham mostrado mais nada dentro do We Have Feel Só que é um estúdio que ele não ele se arrisca, né O primeiro jogo o contraste é de um gênero o We Have Feel é de outro e esse aí também é totalmente diferente Não fica na mesma fórmula, né Mas olha o gráfico Sim, eles não têm medo de se arriscar A determinação do jogo reflexo e coisa curiosidade de ver como ele vai estar rodando, sim Mas é bem provável que esse jogo chegue no Playstation tem esse jogo aí Bem provável Vai pra frente Não parece ser muito pesado tá ligado Não parece ser um jogo que vai ter problemas de rodar bem As magias lá em cima LB, LT, RT, RB Muito dá Uns efeitos Bom, enfim É E aguardar pra ver agora deve aparecer no próximo evento do Xbox grande lá da da Showcase né Deve aparecer uma Eu tô achando que ele não vai chegar tipo até o o evento Ele vai ser lançado antes Talvez Ele tá muito completo Tá muito completo É Porque tipo eles tão fazendo tão mostrando o jogo agora Se fosse aparecer no evento eles poderiam mostrar esse Deep Dive por exemplo lá no Seria mais mais natural eles mostrarem no próximo lançamento como foi o Indiana Jones, né Exato Então tipo eu tô com uma leve impressão que esse jogo pode aparecer naquele eu esqueci o nome mas naquele eventinho que a Microsoft faz no início do ano Isso O Direct E aí chegar um mês depois É Eu tô achando que pode acontecer isso porque o jogo parece tão completo É Eu ia falar agora um Shadow Dropzinho né Só um Drop né porque o Shadow não tem mais né Porque a gente já viu É Parece que a Microsoft tá conseguindo firmar os broadcasts dela nos shows Nossa mas olha essa imagem Tem o Xbox Direct Showcase Tá louco E esse jogo passa uma uma vibe de tá gostosinho de jogar Sabe aquele jogo que tu vai andando assim batendo os bichos e só só se divertir É Eu quero saber Eles não falaram muito da parte do combate das árvores de habilidade como é que vai ser e tal Eu espero que não seja repetitivo de sempre o mesmo golpe sempre o mesmo poder fazer sempre a mesma coisa né Tomara Tomara não ser assim Tomara Eles têm empenhado o mesmo tanto pra diversidade sonora e cenário também no combate do personagem pra tu fazer algo que não se torna repetitivo porque tem muito jogo hoje em dia que tu joga 3, 4 horas depois é Ctrl C, Ctrl V até o final daquela parte ali né Esse aí pelo menos A gente aprende até o final É Esse aí pelo menos visual e sonoro não vai ser né Se ele tiver uma um upgrade assim algumas coisas como o que na face Ah junta as almas Nessa habilidade nesse estilo de luta Pô Aí tá bacana Quem sabe uma arma nova vem tu ganha no meio do jogo né Um negócio assim que vai mudando Vamos ver Não falaram muito né Não falaram muito do combate aqui não Eu acho que tem arma nova porque tem umas concepts que apareceram ali tipo apareceu um bastão apareceu duas uns negócios que parecia que tinha um anzol na ponta É Ou vai ver a arma delas transforma também né Dá pra saber também Pode ser Vamos ver Bom Enfim Eu adorei isso aqui foi muito legal de ver muito bom essa comunicação que esse cara tem com o consumidor né Mostrar Esse jogo aqui tá assim Então pá Toma aí E é coisa atrás de coisa né Porque tipo Teve o Deep Dive do Indiana Jones Aí do nada teve Spyro no Game Pass Agora já tem o Deep Dive do South of Mid Night Dia 20 já tem na galera Bastante É Logo logo tem o TGA Provavelmente vai ter alguma coisa no TGA também Pois é No TGA vai ter a volta do Skillbound Não sei se vocês estão sabendo Oxi Vai ter De novo Sim De novo Passarinho me contou Vai ter Você tá falando com o passarinho agora? Bom Gurizada Tamo junto Valeu por terem assistido Deixa o comentário de vocês o que vocês acharam Valeu por terem assistido até o final E não se esquece de deixar o Hype que é grátis e ajuda muito aí o canal Beleza? Valeu Gurizada Tamo junto Falou! Falou! Falou!